A gente costuma dar dicas de revista no segmento. Já está nas bancas a revista Decorar número 99. Sandra Caliolo, que é uma designer, que transformou o seu hobby de desenhar em profissão. Beto Cossenza estreia sua nova coluna sobre design e muita novidade. Casa Cor São Paulo, Como Comprar e 15 antiquários charmosos na região oeste. E a revista Decorar já tem a versão digital. Baixe o aplicativo gratuitamente. Os preferidos do público. A revista Decorar fez uma enquete presencial dentro do Casa Cor. Quer saber quem foi? Número 99, nas bancas.